Será que os africanos são machistas? Não sei. Se você quer saber disso, fica no vídeo até o final. Bom, já respondendo a sua pergunta, sim cara, os africanos são machistas. Mas se você pretende se limitar em saber somente disso, pode sair do vídeo. Mas como eu sei que você quer saber mais coisas, não quer se limitar somente nisso aí, fica comigo até o final do vídeo e eu te garanto que você vai ficar chocado. Então deixa só o like e se inscreve no canal, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Sejam todos meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou José Alegre e este é o José Diversão. Manda um salve especial para Cleusia Moraes e Maria Araújo. Antes de mais nada e depois do meu estudo, vamos para o nosso conteúdo. Eu espero que todos saibam o que é o machismo. Mas se você não sabe o que é o machismo, vai uma breve explicação. Machismo é a suposição de que os homens são superiores que as mulheres. É a intolerância dos direitos da mulher. Machismo é o poder de enaltecer que os homens são literalmente superiores às mulheres. Acho que você já entendeu essa parte. Como todos nós sabemos, África é um continente muito grande, com quase um bilhão de habitantes. E desde sempre, África foi um continente bastante populoso. Sabemos nós que África é um conjunto de comunidades, conjunto de diversas sociedades. E essas sociedades, cada uma dessas sociedades possui suas tradições, seus hábitos, costumes e culturas. Exatamente. Mas uma coisa que é comum nessas sociedades é o machismo. A maioria das sociedades africanas são machistas. Algumas são mais machistas e outras são menos machistas. Mas para mim é tudo igual, é machismo. Para falar sobre isso, eu vou dividir o assunto principal. Eu vou dividir o nosso tema em subtítulos. Vou falar do machismo na África antigamente. E depois eu vou falar do machismo atualmente. Machismo antigamente. O machismo na Antiguidade, aqui na África, se comportava da seguinte maneira. Bom, eu vou levar como base Moçambique, o meu país, em que a maioria das sociedades que cá vivem são patrilineares. Ou seja, patriarcais. Desde há muito tempo, as nossas sociedades tiveram o homem como sendo o macho, o durão da casa. O homem que devia impor as regras na casa, na comunidade e em outros cargos. Era o centro das atenções. Enquanto a mulher servia somente como objeto sexual ou uma simples empregada sem direito a nada. Com a chegada dos árabes na África no século XII, que também traziam consigo a sua religião Islã. E que também essa religião Islã apoia o patriarcado. Ou seja, apoia com que o homem seja o macho da casa. O mais poderoso da casa. É mentira dele. Com isso, então, o machismo se manteve. Porque as pessoas daquela época, os homens daquela época, aderiram à religião Islã. Vendo certas vantagens de ser um Islã. Eles viam umas vantagens. E uma dessas vantagens era de que o homem ainda continuaria a ser o chefe de casa. E a mulher seria submissa a ele. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E que o machismo se intensificava até porque já tinham motivos religiosos ou justificativas religiosas para poder manter o machismo. Fazendo uma corrida, então, vamos chegar no século XV com a chegada dos europeus no continente africano. Os europeus trouxeram consigo a religião cristã com a igreja católica. E como todos sabem, a Bíblia diz que o homem é o chefe de casa. A mulher tem que ser submissa ao homem. Não me diga. Os homens daquela época também aderiram à religião cristã. Afinal de contas, eles ainda estavam a ver a vantagem de serem os pilares da casa. Os chefes da casa e a mulher ainda continuaria a ser submissa a eles. Ah, agora eu entendi. Acho que eles pensavam o seguinte. Bom, não faz mal eu entrar nessa religião cristã. Afinal de contas, eu ainda vou continuar a instrumentalizar a minha esposa. Pensamento retardado. Conforme o tempo foi passando, adicionaram-se algumas regras ao machismo africano. Regras tais como A mulher era responsável pelos trabalhos domésticos, responsável pelo cuidado dos filhos, responsável por cuidar da casa e ainda ser o objeto sexual do homem. Já o homem, este é quem devia trazer a comida para dentro de casa. E cara, com isso tudo foram surgindo níveis de machismo tais como Mulher não pode sentar-se à mesa As cadeiras somente servem para os homens Mulher não deve ocupar cargos de chefia Gente, isso acabou por gerar uma série de acontecimentos machistas. Vou citar aqui alguns exemplos do qual o machismo africano era muito péssimo. Os africanos antigamente sobreviviam na base da agricultura. Bom, até hoje. Agora imaginem vocês Um casal que sai de sua casa às 4 da manhã E vai para a horta trabalhar para cultivar Mas outras coisas na horta Na hora de voltar, muito tarde Quem fica a carregar os instrumentos usados como enxada Mas outras coisas Quem carrega isso aí é a mulher Adivinhem quem que carrega os produtos que retiraram lá da machamba, da horta Pois é, a mulher E se o casal tiver um filho, que ainda é bebê Adivinhem quem que carrega essa criança Pois é, era a mulher O que é isso? Não Tá errado Tá muito errado isso Percebem que o negócio era bem pesado mesmo? Não Chegado em casa, quem devia preparar o almoço Era a mulher E devia preparar rapidamente Para esse homem, essa criança O homem ficava lá sem fazer nada Somente ficava à espera que a mulher cozinhasse para ele E essa mulher não devia demorar ao preparar a comida Porque o homem ficava aos beros Cadê a minha comida? Eu estou com fome Sendo que os dois acabavam de voltar da horta Os dois estavam cansados E como a mulher tinha carregado toda a mercadoria Quem estava mais cansada era ela Nossa, o machismo é péssimo É ruim A mulher era tratada como um lixo E ela não podia reclamar nada Segundo tradição e cultura Eles diziam que era uma tradição Era a cultura Além disso, foram acrescentando mais coisas Falando que era tradição Mas sabemos nós que o machismo não é tradição Nem aqui, nem em algum outro lugar É verdade Várias coisas vindas da tradição Fizeram com que o homem africano fosse machista Coisas tais como O homem não podia ser romântico Nem podia passear com a sua esposa na rua Porque senão, se o homem fizesse isso Isso significaria que esse homem está enfeitiçado Ou seja, o homem não podia ser romântico com a sua esposa Que coisa absurda Que absurdo Esses caras não tinham nenhum pingo de consciência Pelo menos trataram a mulher bem Machismo na África atualmente Como é que o machismo atualmente é? Não sei Importa referir que o machismo na África atualmente ainda acontece E o mais incrível é que a mulher contribui para que haja machismo Porque vejamos As mulheres são as responsáveis pelos filhos Então, essas mulheres ao invés de transmitirem ideais Princípios aos seus filhos para que eles não se possam tornar machistas As mulheres ensinam a essas crianças, a esses filhos Coisas ideais de machismo Não, eu não entendi, mas estou compreendendo Sabem o que aconteceu antigamente? Pois é, isso foi transformado em cultura Vai saber, vai entender esse povo Com isso, algumas mulheres de hoje em dia Acham normal que o homem bata nelas Com o significado de que Se o homem bater em mim, significa que ele me ama Onde é que eles tiraram esse absurdo? Meu Deus! Por um lado, fico feliz porque as religiões que foram antigamente mal interpretadas Atualmente já são bem interpretadas São interpretadas da maneira certa e correta Que olha, embora a mulher seja submissa ao homem Isso não significa que o homem deve fazer Tudo o que lhe apetecer com essa mulher Porque afinal estamos a falar de uma pessoa Infelizmente é uma grande menoria que entende isso Mas pouco a pouco vamos caminhando Até chegar a um certo nível Em que o machismo não será mais tolerado aqui na África Assim espero As nossas mulheres africanas estão atualmente a lutar contra o machismo Estão a lutar para que haja a emancipação da mulher Hoje em dia, aqui em Moçambique Há mulheres nos grandes cargos de chefia Tanto no governo, assim como no setor privado Uma igualdade de direitos está a acontecer nesse exato momento Porque as mulheres já têm uma força de vontade para lutar pelos seus direitos 50-50 Eu sou a favor dessa luta Apoio Agora me diga se você está contra ou a favor do machismo Aí nos comentários E também como eu falei do machismo aqui na África Que tal eu falar sobre o feminismo? Hummm, parece ser um bom assunto para vídeo Me diga aí se você quer que eu fale sobre o feminismo aqui na África Nos comentários Me diga aí Eu vou tentar fazer os meus possíveis para poder trazer feminismo africano Você quer saber como é que os africanos tiveram culpa no processo da colonização? Eu fiz um vídeo específico a falar sobre isso na história de Moçambique Clique aqui nesse vídeo, está a aparecer para você assistir Quer saber quais foram as influências da cultura africana na cultura brasileira? Clique aqui nesse vídeo Esse foi o vídeo de hoje pessoal Se você gostou, deixe seu like Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Ikanimambo